O comerciante foi furtado em plena luz do dia. O ladrão não se intimida com nada. Na verdade, quem intimida o pessoal do comércio é ele. Aqui não tem paz, cara. De dia, toda hora tem morador de roupa e de engenheiro. Às vezes atrapalha até o seu cliente entrar dentro da loja. Durante a noite também eles fazem o trabalho deles, né? E quer invadir as lojas, roubar. O furto foi por volta de 13h30 da tarde. Oito horas depois, a poucas quadras dali, o ladrão foi pego pela polícia, na Avenida 24 de Outubro, em Campinas. Ele já é um velho conhecido da polícia. Lá perto de onde ele foi pego mais uma vez, na Praça Joaquim Lúcio, mais parece um acampamento. Roupas em cima da banquinha, onde antes era o lambe-lambe. Colchões espalhados para todo lado. Agora, durante o dia, é menos. Mas de noite o fluxo fica bem maior. Dias atrás, em pleno horário de pico, um usuário de drogas matou o outro a golpes de faca bem aqui. Pelo menos o local ainda não tá pichado. Ele foi pintado para o aniversário de Campinas no mês passado. A unidade da GCM que ocuparia o local ainda não foi instalada. Para nós que somos moradores, já virou uma cracolândia. Demais da conta. Você não tem sossego. Eles fazem xixi na porta da sua casa, tocando campainha, pedindo. Se você não dá, eles te intimida. Você é obrigada a dar alguma coisa para eles, porque senão eles voltam e fazem necessidade da porta da sua casa, te xinga, te provoca para a briga. Grande parte dos usuários de crack que saíram da Joaquim Lúcio se instalaram duas quadras abaixo, no Ginásio de Esportes de Campinas. Hoje a gente não pode sair mais na rua. O comércio a gente tem que fechar cedo, porque senão eles vêm e intimida muita gente. Aqui no Ginásio de Esportes de Campinas, que deveria ser uma praça esportiva para a comunidade campineira, para a juventude, por exemplo, há alguns anos o ginásio, a estrutura em si, é dominada, é detida por uma associação esportiva. E não tem usabilidade nenhuma para a comunidade, para as pessoas, para os jovens, crianças, adolescentes daqui. Nem mesmo uma iniciação esportiva é realizada no local. A estrutura que um dia já teve jogos, inclusive do Campeonato Brasileiro de Basquete, já teve jogo até da Seleção Brasileira de Basquete aqui, na época com o Oscar Schmidt, grande jogador da história do basquete brasileiro. Ali na antiga quadra, por exemplo, onde deveria haver uma praça esportiva, principalmente para a galera, para os meninos que gostam do skate, não pode ser usado. Nem a galera do skate pode mais utilizar ali, onde antigamente tinha até uma pista, porque a ocupação hoje são dos usuários de droga, dos usuários de crack. Nesse momento a polícia, inclusive, faz uma incursão, vou chamar Douglas Seri para vir comigo, quando a polícia faz a incursão, nós podemos seguir junto, porque aí existe aqui a tranquilidade. Fora isso, o pessoal andando a pé, pessoas que moram por aqui, tem que fazer o desvio. Não dá para passar, principalmente, naquela parte de trás, ali do ginásio de esportes de Campinas, porque é perigoso. Perigoso por conta do comércio de drogas, de algumas pessoas que estão usando droga na região, e também por conta de roubo e tudo mais. Mas a abordagem de rotina da polícia, a gente vai acompanhar. Os locais sempre assim, um verdadeiro acampamento. Ali a gente vê lata de bebidas alcoólicas, o famoso corotinho, aqui, né, com cachaça, com pinga. E aí o pessoal, a gente vai fazer o acompanhamento da abordagem policial. Quando passa, olha aqui, vem aqui comigo, Douglas Felipe. Geralmente, todo dia da semana tem alguma entidade trazendo alimento para o pessoal. Mas é o seguinte, muitos deles retiram ali a carne e tudo mais, e o que fica geralmente é isso aqui, o arroz mesmo, o estômago não aguenta. Eles jogam e deixam o lixo. Aqui também, olha só, mais lixo do lado de cá. O corote, entre aspas, de cachaça, sempre no meio. Nesse ponto aqui, entre o centro cultural, a escola de artes Gustavo Ritter, que está aqui à minha esquerda, e o ginásio de esportes de Campinas, sempre fechado, né, que não tem mais usabilidade para a comunidade campineira, que precisa ser devolvido para o povo de Campinas, para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. Esse ponto aqui, ninguém passa a pé. Ninguém de bem se arrisca a passar por aqui. Aqui terminou a abordagem policial dos quatro aqui, ó. Alguns não são de Goiânia, alguns não são sequer do estado de Goiás, isso é corriqueiro. Está vindo gente de todo o canto, principalmente aqui para a região de Campinas, que sabe que aqui, né, tem-se de tudo. Tem-se disponibilidade aí de comida, quando precisa, o pessoal vem e traz. Tem droga, que os aviãozinhos também vêm aqui e traz. E aí, não se foi feita nenhuma prisão, porque não se tinha nenhum mandado de prisão em aberto contra nenhum dos quatro. Porém, todos, todos sem exceção. E assim é em 90% dos casos. Com passagens por furto, roubo, receptação, tráfico de drogas, uso de drogas, todos os quatro aqui tinham todas essas passagens. A gente está à mercê dessa bandidagem que está ocorrendo aí no dia a dia e a gente pede um socorro aí. Aqui a gente vê, ó, nós estamos bem na Santa Luzia com a Sergipe. Duas quadras ali para cima está o maior polo comercial de Goiânia, que é a região, a parte comercial de Campinas. Olha só, a polícia vai chegando ali, para fazer a abordagem. Aqui é todo tipo de problema. Olha só, aqui, ó, o pessoal passa para deixar o alimento, para fazer a bondade, mas é isso aqui, ó, fica tudo jogado. Além disso, é lixo para todo lado. Aqui, ó, os carrinhos ficam encostados aqui. Naquela imagem onde o homem desmontava a geladeira, era exatamente nesse ponto aqui, ó, onde eu estou. Exatamente aqui. E aqui, eles desmontam e jogam, mandam para a rua. Nesse ponto aqui da Santa Luzia, com a Rua 1, na Vila Abajá, logo abaixo da Sergipe, aqui era uma oficina de caminhões, é, antigamente. Ela foi desativada, esse lote, grande, imenso, que vai de fora a fora na quadra, ficou vago. E aí, o que que ele virou? Ele virou depósito de materiais recicláveis, irregular, ele virou ponto de venda e uso de drogas, ele virou ponto para os marginais esconderem objetos de furto e de roubo para esfriar, e ele virou até mesmo ponto de práticas sexuais por parte desse pessoal que fica nas ruas, por parte desse pessoal que faz uso de drogas. Derrama o lixo, carrega o saco, entendeu? Você não tem paz aqui em Campinas, todo mundo está pedindo socorro, ninguém tem paz, o que mais? Entendeu? O patrulhamento é feito. A nossa parte nós fazemos com excelência, nós prendemos, e aí leva lá para a autoridade policial, muitas das vezes ele sai de lá primeiro que a gente. Mas a burocracia e a lei atual não ajudam. Agora a questão dele sair lá, a gente prende, vai lá na audiência de custódia, na delegacia, tudo sai e volta para o crime de novo. A gente vai lá na audiência, a gente vai lá na audiência, mas a gente vai lá na audiência.